Para Espeoa, o amigo não tem noção da proporção que os seus comentário tomaram. Recentemente, Gui Araújo fez a alegria dos espectadores de A Fazenda 13 ao falar sobre os seus relacionamentos com Anitta, Duda Reis e Jade Picon dentro do reality show. Apesar de achar que estava sendo discreto, todo mundo entendeu, inclusive as envolvidas. Aqui fora, Leri Butino saiu em defesa do amigo e diz que ele não mentiu sobre nada. Última eliminada de A Fazenda 13, Leri Butino participou do Link Podcast, da Record, e conversou com Lucas Selfie sobre a sua participação no reality show. No entanto, é óbvio que Gui Araújo também se tornou o tema da conversa. Além da repercussão que ele causou nos últimos dias, os dois são amigos do ex-MTV. Para Leri, Gui Araújo não tem noção da repercussão que os seus comentários tomaram, mas o defendeu afirmando que o rapaz não mentiu sobre suas histórias com Duda Reis, Anitta e Jade Picon. Talvez, na cabeça dele, ele não tenha ideia da proporção do que ele está expondo. Óbvio que eu não acho que ele está certo. Só que eu acho que o Gui está carente, muito introspectivo, a saúde mental dele não está legal, declarou. Ele fala tanto daqui de fora porque ele sente falta e acaba expondo as pessoas. Só que eu acho que elas fizeram, ele não está mentindo. Nem tudo, é verdade, eu acho que ele aumenta, mas ele não inventa. O Guilherme não é louco. As coisas acontecem, afirmou a ESPOA. Lucas Selfie também comentou sobre Anitta ter declarado que Gui Araújo era mito maníaco, algo que Leri também discorda. Não, para mim, não é, isso, eu vivenciei algumas coisas, ele aumenta, mas ele não inventa. É para valorizar a história, respondeu. No entanto, Leri também fez questão de dizer que Jade Pico não traiu o João Guilherme com o amigo. Não, ela não traiu o João. Se eles se falavam sempre no almoço, no jantar, isso eu não sei. Mas eles sempre foram muito amigos, isso não tem nada a ver. Eu acho que eles sempre foram tão amigos que em algum momento eles estavam solteiros e quiseram dar uns beijos, explicou. Veja a entrevista completa aqui.